Abertura Oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem vindos, estamos começando aqui mais uma edição do jornal da TVSB Notícias, mas que maravilha, hoje é dia 3 de novembro de 2021, pós-feriado de finados, a partir de agora você vai interagindo aqui, participando junto conosco, através do nosso WhatsApp, é o WhatsApp do povo, da nossa gente, se você tiver reclamações, denúncias, flagrantes, é aí do seu bairro, os problemas da sua rua, envie para este número aqui ó, que está aparecendo na tela, tá bom? 9-9-7-8-2-44-26, ajude aqui o Nilson Araújo a fazer o jornal que mais cresce na nossa linda cidade, querida Santa Bárbara do Oeste, na região metropolitana de Campinas, no Brasil, em, o nosso programa é visto até pelo exterior, pessoal lá do exterior, também acompanhando aqui o nosso programa em Portugal, nos Estados Unidos, obrigado viu gente, obrigado pelo carinho, pela audiência, e você vai compartilhando aqui o jornal da TVSBN, vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom? Então, vamos que vamos, vamos para frente que atrás está cheio de gente, é o nosso povo, a nossa gente, olha, prestação de serviço e dando voz aqui ao nosso povo, a nossa gente, problema esse que é enfrentado ali no Parque dos IPs, é isso? Parque dos IPs lá na região da Avenida Corifeu de Azevedo Marques, é quem passa por ali está reclamando pela falta de manutenção no parque, isso? Ó, falta pia no lavatório do sanitário, né, do banheiro masculino, papel toalha, olha, brinquedo, olha a situação do brinquedo, né, o brinquedo aí acumulando água, água é acumulada pelas chuvas, essa água é preta, escura, olha aí ó, sem papel toalha, essa situação que os frequentadores do Parque dos IPs, é, estão reivindicando, estão reivindicando até também segurança, olha, muitos, é, muitos frequentadores, pessoas que vão ali, são abordadas por pessoas estranhas, olha a situação disso minha gente, tem que colocar areia ali ao entorno, colocar areia para que não acumule água e é um perigo, né, o mosquito da dengue aí, o Aedes aegypti. Então vamos lá, atenção prefeitura, secretaria responsável, volta para mim aqui, ô senhor Laércio, veja aí esse problema que às vezes para muitos pode ser nada, mas o Parque dos IPs é um parque que é bastante querido, é um dos parques mais antigos, né, é, 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 é aqui da nossa cidade e que tem um grande número de concentração de pessoas nos horários de pico, né, pela manhã, no final da tarde fazem, aproveitam ali para fazerem suas caminhadas, atividades físicas, é, escolas, academias, vão até o parque, então a gente pede, é, essas melhorias aí para o Parque dos IPs, segurança é primordial, a segurança do parque é primordial, né, tem, tem grupinhos ali de pessoas, de indivíduos, de sujeitos que acabam, é, fazendo ali, fazendo o uso, né, de, de entorpecentes, fazendo atos ilícitos, né, vão mostrar lá, vão para o parque, olha, mostra, olha a situação que tá, banheiro, o banheiro é, 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 sem a pia do lavatório, né, é, é, sem papel toalha, a, 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 o parquinho tá assim, ó, desse jeito, vamos tomar providência, vamos ajudar o povo, né, ainda mais agora com, é, é, esse fim das restrições, as pessoas estão voltando a, a frequentarem aí, a utilizarem os parques aqui da nossa cidade. Bom, vem aí a edição de novembro da Feira do Artesanato, uma valorização aos artesãos aqui da nossa cidade, a qual nós temos que aplaudi-los, né, e começa hoje, quarta-feira, dia três, e segue até o dia treze, aqui na Praça Coronel Luiz Alves, na Praça Central, serão expostos os trabalhos feitos em crochê, bordado e pintura, tapetes de fio de malha, bolsas, painéis, porta-vasos e muitas outras, né, opções pra você, tá bom? Então, a Feira do Artesanato vai funcionar de segunda a sexta-feira, das dez da manhã até as cinco da tarde, aos sábados, das dez da manhã até as duas horas da tarde. Pra mais informações, podem ser obtidas aí na Secretaria de Cultura e Turismo, de segunda a sexta-feira, das nove até as três da tarde, né, qualquer tipo de informação. Ó, prestigie a nossa Feira do Artesanato, olha que bonito, né? Olha, tem muita opção, né, pra você que gosta do artesanato, né, e valorizar também o pessoal que confecciona, né, os produtos aí pra serem vendidos na Feira do Artesanato aqui na área central de Santa Bárbara do Oeste, tá bom? Tá falado, que maravilha! Obrigado, viu, a todos vocês aí, os artesãos aqui no centro hoje de Santa Bárbara, o atendimento vai começar, já começou na realidade, né, às dez horas da manhã. Vamos lá pro bairro 31 de março, bueiro, oferecendo risco, aliás, esse bueiro já tinha sido, é, feita manutenção. Sabe o que tá acontecendo? Olha aí, ó, indivíduos estão furtando, levando a tampa do bueiro, era só o que faltava, né? Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro 31 de março, próximo ali a paróquia São Judas Apóstolo, e tem gerado reclamações, perigo até de, principalmente, é, os motociclistas, né, pode ocorrer um acidente, já foi feita aí a denúncia ao departamento de água e esgoto aqui de Santa Bárbara do Oeste, como eu disse, já foi tomada a providência, mas foram lá e furtaram novamente, tem que chumbar, né, tem que chumbar aí, porque, veja só, é, 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 olha o que esses indivíduos, eles fazem, né, vem pra mim, eles pegam lá, né, essa tampa, que é pesada, por sinal, né, muito pesada, eles tiram ali, forçam, é, e levam embora e revendem, é, eles revendem, é, 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 essas, essas peças, até já foi orientado para que as, a, essas, é, cooperativas de reciclagem não aceitem esses tipos de produtos, né, e as cooperativas não aceitem, se você, de repente, receber aí no seu comércio, não compre, não compre, né, não compre, vamos dificultar aí a vida desses indivíduos que praticam danos aí contra o patrimônio público, né, municipal, como se não bastasse o que ocorreu na madrugada de domingo para a segunda, é, é, a destruição do monumento, da réplica da Romizeta, ali na rotatória do bairro São Francisco, Santa Rita, né, destruíram completamente a Romizeta, né, e esses indivíduos, eles fazem assim como se fosse algo tão normal, e não é normal, é crime, esses caras têm que ser punidos, não pode fazer isso, pelo amor de Deus, né, o cara faz isso, esse país aqui, daqui a pouco vai saber o que ele vai fazer com, sei lá, né, é, 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 com outras, é, 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 outras situações, né, de patrimonial aqui do município, então, é, esperamos que haja uma fiscalização e que o poder público possa tomar uma, uma medida aí cabível, tá bom? Tá certo? Você que nos acompanha aqui pelo Jornal da TV SB Notícias, obrigado pelo carinho, você que tá sempre aqui, é, sintonizado, ligadinho na nossa live, valeu, viu, valeu aí a você, deixa eu ver quem que tá ligadinho aqui, na nossa live de hoje, você que tá mandando aqui um alô, olha aí, quem, quem que tá aqui na, na audiência do nosso programa, do nosso jornal, problemas aí, olha, mande pra nós aqui que nós vamos reportar, coloque aqui o zap, pessoal participar junto com a gente, é o 9, 9, 7, 8, 2, 44, 26, 9, 9, 7, 8, 2, 44, 26, você participa aqui junto com a gente, travou aqui, ó, travou aqui meu, o meu celular, mas tá bom, tá, a gente agradece aqui a sua audiência, o seu carinho, tá certo? Voltou aqui ou não? Voltou? Não? Não tô vendo aqui, a, onde que tá aqui? Ah, tá aqui, ó, pronto, vamos mandar aqui alô então, o pessoal que tá aqui na, na sintonia da nossa live, pronto, voltou aqui, a Maria, a Leonil Cineres, um abraço pra você, obrigado pela audiência, os outros comentários não consegui, não tô conseguindo ver, mas valeu, viu, mesmo assim. E amanhã a gente volta aqui com o Jornal da TV SB Notícias, lembre-se, pode contar conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal, e até amanhã.